de assunto aqui, vou dar um pulinho no interior de Minas, porque a guerra entre o Comando Vermelho e o PCC assusta moradores de Teófilo Tônio no interior de Minas. Criminosos do Comando Vermelho tentaram invadir o Morro do Eucalipto, que é uma área dominada pelo PCC. Na noite dessa quinta-feira, isso tudo aconteceu ontem à noite. Houve intensa troca de tiros. Há meses, uma intensa guerra acontece na cidade entre essas duas facções. Apenas em dois mil e vinte e quatro, pra se ter uma ideia, foram mais de trinta e um assassinatos registrados em Teófilo Tônio, quase todos ligados a esse conflito. O número já supera a quantidade de homicídios em todo o ano de dois mil e vinte e três, quando houve dezenove mortes. William Travassos, situação não é fácil por lá, inclusive cê compartilhou um vídeo comigo de ontem da do momento da da situação, parece realmente um uma guerra, né? Júnior, ontem nós começamos no Itatia e agora, toda quinta-feira tem, né? Eh eu conversei com as principais autoridades do estado de Minas Gerais e também com gente do Rio de Janeiro, eh que está no enfrentamento ao crime organizado e ontem foi o Tiago Fernandes, que é o promotor do GAECO de juiz de fora, né? E e todas essas autoridades apresentam o cenário de Minas Gerais como um cenário ideal para o crime organizado em função do posicionamento geográfico e das suas fronteiras, da malha rodoviária, enfim, de todo, todo cenário que a gente tem aqui em Minas Gerais e a preocupação muito grande em tentar conter isso, porque quando você fala em comando vermelho, você tá falando em ocupar o território e é por isso que tá tendo o confronto em Teófilo Otônio. Quando você fala em PCC, cê tá falando em organização criminosa, mas o PCC não é aquele do confronto, o comando vermelho é sanguinário, ele ocupa território, ele mata, ele vai portar fuzil e ele está presente em Teófilo Otônio, como está também em Juiz de Fora e o comando vermelho é igual praga, ele vai se expandir e o que tá acontecendo em Teófilo Otônio, pode esperar, isso vai se expandir pra outros municípios, porque o comando vermelho quer expandir o seu poder de venda de entorpecente para além de controle de território, pra facilitar o escoamento de armas, drogas, contrabando, carro, porque é clínica geral, tem de tudo no crime. Silvana, não sei se você acompanhou essas imagens que foram, que viralizaram, na verdade, ontem à noite, né? Eh dessa dessa tentativa de de ocupar esse tal chamado morro do eucalipto, eu fiquei, eu fiquei muito assustado com tudo que tá acontecendo lá, porque a gente vê isso na televisão, mas muito acontecendo lá no Rio de Janeiro, a gente vê próximo a gente, ainda mais no interior de Minas, me assustou um pouco. Ô Júnior, isso aí é interessante porque teve uma pesquisa feita pelo Bruno Manso, lá em São Paulo, no final da década de noventa, em que ele via um aumento imenso de homicídios exatamente por briga entre essas ações e que em dois mil ele achou que ia aumentar muito mais e diminuiu, por quê? Porque as ações entraram no acordo dizendo o seguinte, vamos parar de nos matar, que as nossas mães, mulheres, etc, tá todo mundo chorando e a gente nos matando, mas a nossa briga não é entre a gente, a nossa briga é com o sistema, né? Então, eu acho que o que tá acontecendo e o que a gente ouviu falar, o PCC tá com o comando um pouco quebrado, né? Diz que o comando quebrou lá porque morreu um e eles tomaram do outro, etc. Eu acho que assim que eles voltarem a ter uma organização, isso aí deve parar, porque a gente sabe muito bem que a atuação principal do comando vermelho é o tráfico interno e a do PCC é o tráfico externo. Então, inclusive, uma combinação que eles fazem, o comando vermelho distribui e o PCC, que é uma das maiores organizações mundiais, né? Que mais de um bilhão de dólares que eles movimentam por ano, realmente, a gurinha mesmo vem uma ordem pra parar com essa matança aí, porque tá chamando muita atenção em cima deles e isso não é o que é desejado. Agora, nós esperamos também que a segurança pública de Minas dê um jeito nesse trem, né? Ô Rita, a Silvana quando fala, pô, um é exportação, outro é mercado interno, a sensação que eu tenho que a gente tá falando de empresas, né? E são, né? Grandes empresas organizadas, apesar de tá fora do sistema, né? É, são até muito maiores que várias empresas, né, Júnior? É a indústria do crime. Então, o crime se organizou, se profissionalizou, tecnificou, eu vivo falando isso e não houve e não está havendo investimento nas forças de segurança pra conseguir conter essa escalada da profissionalização do crime. E o crime, ele agora, né, a gente sabe disso, ele está entrando no sistema. Então, ele faz parte do sistema e faz parte das células da nossa sociedade. Então, é necessário cada vez mais inteligência pras forças de segurança. Mas, pra isso, é necessário que elas sejam reconhecidas, valorizadas e que haja um investimento, eh, eh, forte, pesado, para que a indústria da segurança e essa indústria de interesse da sociedade, essa é a função do Estado, segurança, saúde, educação, que a indústria da segurança funcione em todos os níveis, nos municípios, no Estado e na União. E é preciso realmente unificar a inteligência da das forças de segurança pra combater essa escalada do crime organizado. Ô Eduardo, quarenta anos, né? De jornalismo? Sim. O que a gente viu, ou tá vendo nos últimos dias lá em Teoflotone, algo de diferente ou algo que já acontecia? Não, tá, tá cada vez mais evidente um Estado impotente diante do crime organizado, isso é muito preocupante. Vamos reagir. Ô, Júlio, eu já fui contemplado pelos amigos, deixa eu pontuar uma coisa aqui, voltar o Lula. Eu todo dia peço adioso pra me permitir tudo, menos caluniar os outros e ser injusto. Eu preciso dizer aqui, gente, e isso é só uma impressão minha, não precisa ser a verdade, que numa coisa nós mineiros temos que reconhecer no Lula. O Lula, se não está ajudando Minas Gerais, no tanto que devia como presidente, ele não está atrapalhando. Eu vou dar pequenos exemplos que me ocorrem aqui agora. O Lula está entregando a área lá, que eles tinham pedido duzentos milhões pro FUAD, pra que Belo Horizonte, Nova Lima e o governo do estado e o federal possam fazer uma avenida e um naquele parque, né? Isso. Vai resolver metade de um problema horroroso. O Lula repassou o aeroporto de Carlos Prats, prefeito do Belo Horizonte, como ela queria. Agora, mais importante, o Lula foi pressionado, inclusive, pela bancada petista de Minas Gerais, pra não dar procedimento e prosseguimento a questão da liberação da verba que o Bolsonaro tinha garantido no Petro e falou, não, vou liberar. E agora, o Lula está fazendo algo que desde dois mil e quatro, eu escutei, eu fui, eu tô revendo os assuntos do Real e eu fiz uma entrevista com o Fernando Henrique em dois mil e quatro, ele falou assim, ó, o Real não deu conta de fazer duas coisas, que precisa ser feita. Uma é reforma tributária, isso é dívida dos estados. Nenhum outro presidente de dois mil pra cá quis fazer o acordo com Minas Gerais como o Lula quer. Se ele não faz, ele quebra Minas Gerais. Ele tá tendo a responsabilidade de querer e vai sair nessa combinação com o Rodrigo Pacheco. Então, eu preciso dizer isso. O Lula, na minha modesta opinião, não está atrapalhando Minas Gerais e no que é possível ter ajudado. pessoal, posso, então, já que você trouxe no Lula, eu queria aproveitar que ele tá aí aqui em Minas. Lula, o senhor acredita que o governo brasileiro está menosprezando o crime organizado no Brasil? É a pergunta que eu gostaria de fazer ao senhor e já que o senhor vai a juiz de fora, o senhor deveria falar sobre o crime organizado e a disputa entre as facções criminosas e o que o seu ministro da justiça e segurança pública está fazendo e quais são os mecanismos que o governo está fazendo pra ajudar os estados nesse enfrentamento.